Abertura Em prol do nosso bem maior Aqueles que são a continuidade da gente Uma semente que Deus plantou E que crescem Meus filhos, meu maior presente A cada passo dado nessa vida Eu aprendi desde cedo que X9 morre pela língua E que os traíra conspira em toda parte Caçando vários assuntos pra te ver cair mais tarde Infelizmente nessa vida, filho O ser humano é capaz de tudo Pra se ter objetivos Mesmo que com isso custe a liberdade Quantos vivem morrendo ou então Atrás das idades E o fator é sempre o mesmo É mulher, é dinheiro A droga que causa enterros Ninguém tá preocupado, mas julgo se for seus erros Independente de aceitos, te criticam a si mesmo Vai vendo, nem todos torcem por você A inveja vem no silêncio sem menos se perceber Agindo na malícia por trás de tal pote Cuidado em quem confia, cuidado com falsas amizades A vida vai e vem, não espera por ninguém É um conselho de pai que eu tenho pra você A vida vai e vem, não espera por ninguém É um conselho de pai que eu tenho pra você É um conselho de pai que eu tenho pra você A vida vai e vem, não espera por ninguém É um conselho de pai que eu tenho pra você É um conselho de pai que eu tenho pra você É um conselho de pai que eu tenho pra você A vida vai e vem, não espera por ninguém É um conselho de pai que eu tenho pra você É um conselho de pai que eu tenho pra você O que é isso?